Música Nós fomos chamados via Copom, disse que tinha um elemento aqui com arma de fogo aqui na proximidade da Vila Araguaia Aí quando nós chegamos aqui estava esse elemento que está dentro da viatura Com um irmão dele e outra moça lá, que nos chamou e disse que foi espancado pelo marido Só que no momento o marido não se encontrava Aí ela falou que o marido dela roubava as coisas e que eles eram receptores Aí conversando com ele, averiguando a situação aqui, eles trouxeram esse produto que não levou atrás e deixaram de ser os produtos Música Música Tem mais um produto curto aqui, um trabalho de sepone aqui Música Dando uma averiguada ali né Nós temos que pegar mais uma televisão para todos os delegados, está lá na grota E uma antena e um ventilador, não é isso? O companheiro dela, ele subtraiu isso aí das residências e ela agora está entregando para poder sobressair da situação Nós vamos na sequência agora até a Vila Andaraí No caso, o Ocho Feitosa, onde nós vamos recuperar mais alguns produtos de fruto aqui Com a participação aqui, como é seu nome mesmo? Então, Jovem! Música Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Abre, abre ou vai? Vamos, 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 vamos! Deita, deita, deita! Deita, deita! Deve que tá as coisas aí! Não sei se eu! Vocês podem olhar assim não! Se não tiver nada que estávou! Esse ventilador dela aí que ela comprou... Tu? Eu comprei? O ventilador é teu! pesteia com os detalhes. Aqui é pra dor de furto, viu? Pra dor de furto também. Estamos aqui na casa de uma das vítimas, né? Que é um policial militar que teve sua casa roubada. Esse senhor é meu. Só o senhor mesmo que é meu. A terceira vez que ele já vinha roubar e o meu esposo tava bem aqui no bar e pegou ele. Aí ele saiu correndo. É o mesmo que vai deixar a identidade de casa. Inclusive tem mais coisas, não tem roupas também, não tem? Tem roupas, tem sandália, tem liquidificador, sanduíche, tudo que ele leva. A vítima conheceu, agora a gente vai levar pra central de flagrante, fazer um procedimento pra que seja devolvido para os verdadeiros donos. E aí